Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orson aqui junto com Arthur Rossi para mais uma indicação especial. Normalmente a gente não traz super-herói, a gente não traz animação, mas algumas são exceções à regra e essa é uma delas. Um grande abraço aí para a Heloísa, a família dela, que sempre acompanha as animações e os filmes infantis que a gente indica. Então, tomara que vocês gostem da nova aventura dos Minions. Minions 2, a origem de Gru. Dessa vez eles vão ajudar o pequeno petiso, o pequeno chefe, o Gru criança, a se tornar o vilão que ele deseja, que ele almeja, entrando para um grupo de super-vilões. E é claro que tudo dá muito errado, é claro que tem muita risada envolvida. Os Minions já têm um lugar quentinho no nosso coração, uma cadeira cativa. Todo mundo gosta, todo mundo entende. Nesse em especial eles têm algumas falas, eles não falam só no idioma deles, eles têm algumas coisas pontuais que eles colocam. Mas vamos começar sempre com a opinião do Arthur. E aí, Arthur, como foi revisitar esse universo e você está contente com a origem de Gru? Sim, sim, acho que está bem satisfatório o jeito como é que eles estão botando o crescimento, o nascimento do Gru e tudo mais, e ele como vilão. Esse filme é o Minions 2, ele continua exatamente de onde o Minions 1 parou, onde o Gru já adquiriu os Minions, já está com ele e tudo mais, porque o primeiro foca muito mais na história de onde os Minions vieram, aí agora está contando a história de como o Gru se tornou quem ele é com os Minions. Então está dizendo que os Minions chegaram muito antes do Gru ser um vilão mesmo. E aí começa a contar a história de que ele, quando era criança, ele via um grupo de supervilões, ele queria participar, então ele se inscreveu na audição para poder se tornar um supervilão, porque um dos vilões do grupo tinha saído, vamos dizer assim. E aí ele acaba vendo que os vilões não são exatamente aquilo que ele estava pensando que eles são, eles são vilões mesmo, que para uma criança inocente não vai entender muita parte da malícia, dos vilões e tudo mais, e é justamente o que o Bruno não consegue compreender, e ele começa a ver isso, e isso gera um conflito dentro dele, porque os vilões brigam entre si, meio que um bota a faca nas costas do outro, e aí ele fica meio perdido, não sabe para onde vai, e no final das contas ele começa a tentar colaborar com um lado, aí depois ele começa a tentar colaborar com o outro, e no final das contas ele está por ele mesmo e não está nem aí para todo mundo. Então assim, eu acho bem legal o jeito como é que eles mostraram o ponto de vista de vilão, que o próprio Gru tem e acontece no mundo dele, e claro, sempre os mínimos roubando toda a nossa atenção, até porque o filme é para ser o foco dos mínimos, com as brincadeiras, as piadas que os mínimos fazem, as palhaçadas, que é puramente um alívio cômico, apesar de ser constante no filme, não estraga definitivamente não, porque é a premissa do filme, é ser um filme de comédia também, porque os mínimos são comédia, não é uma animação pura, não é um drama, é uma comédia, e é uma comédia muito gostosa que atende a todos os públicos. Tem aquelas piadas que são mais para quem é mais velho, e tem as piadas que são mais para criança, e tanto a pessoa adulta quanto a criança vai aproveitar esse filme de uma maneira maravilhosa. apesar de ser, como eu falei, uma continuação do primeiro, não necessariamente você precisa do primeiro para poder aproveitar esse filme, porém, ele colabora para você ter uma experiência mais completa, ele fecha a história bonitinho, ele encaixa muito bem. Acredito que deixa mais aí também para mais continuação dessa história, para poder ver o desenvolvimento do Gru e chegar onde que ele chega, quando ele começa o... Até chegar no Gru que a gente conhece em Movado Favorito, e imagino que eles, inclusive, devam fechar essa ponte aí, porque a franquia dos Minions é uma franquia que faz extremo sucesso. Verdade, eles conseguiram, eles conseguiram passar um vilão, e não é tão vilão assim. Você consegue, em todos os momentos, entender essa coisa do Gru de, ah, eu quero ser mal, eu quero ser o vilão, mas isso não está dentro dele, você vê que ele, essencialmente, é bom, mas ele quer fazer cara de mal, ele quer ser temido, ele quer ser... fazer as peripécias todas deles. Nesse filme especial, um chamado aí, para a hora que os Minions vão aprender com o Fu, eu acho que ficou muito engraçado. Ficou ótimo. Tem várias referências, inclusive, à Matrix e a outros clássicos, aonde o Kung Fu é colocado como arte marcial padrão. Nós temos ele, nessa audição, roubando um talismã que vai dar o start no ano novo chinês, e vai desencadear um poder imensurável e tudo mais, não sei o quê. E aí, esse talismã se perde. Na verdade, um dos Minions troca esse talismã em uma festa de aniversário por uma pedra, para você ver a inocência e a ingenuidade deles. Os Minions estão morando junto com o Gru no porão da casa da mãe, onde eles estão construindo a base secreta maligna. Essa mãe encarou legal a presença deles ali. Inclusive, um outro pedaço que eu ri bastante, foi quando o Gru estava desaparecido, e eles estavam ajudando a mãe a vender tupperware, a vender itens de catálogo. Estão todo mundo ali servindo chá, demonstrando os produtos. Eles realmente se integraram à família, eles eram ajudantes da família. Ajudantes do jeito deles. Tem muita coisa engraçada. Vocês vão conseguir rir. É para todos os públicos. Mostra que a maldade, a bondade, primeiro, é um ponto de vista. O Gru, na cabeça dele, sendo o ser mais maligno e o super vilão que ele queria ser, você via que essa vilania só existia até a página 2. Ele não deixou de ser criança. Ele tinha os seus medos de criança, as suas ambições de criança. É muito bacana isso. Eu me diverti. Ainda gosto mais do primeiro. O primeiro tirou mais risada. O primeiro, eu acho que eu me identifiquei mais. Mas o segundo, como o Arthur colocou, ele é uma continuação direta. Então, como eu tinha visto o primeiro, obrigatoriamente, eu iria ver o segundo. Nem que fosse só para cumprir tabela. Eu não tinha grandes expectativas. E me surpreendi positivamente. Realmente vale a pena. Provavelmente vai ter mais coisa nesse meio, porque ainda falta muita coisa acontecer até realmente fechar o link com o meu malvado favorito, que é o primeiro filme do Gru adulto já estabelecido como supervilão. Nesse tem um easter egg legal, onde cita que o maior vilão é quem vai roubar a lua. E roubar a lua é justamente o que ele faz no primeiro malvado favorito. A ambição dele é roubar a lua. Então, eles começaram a fechar esse link. Eles começaram a fechar essa ponte. Vamos esperar para ver o que mais nós temos no universo do Gru, dos Minions e de muita confusão. Arthur, mais alguma coisa legal que você queira complementar? Tem sim. Dizer que até agora, no momento que a gente está gravando esse vídeo, esse filme não está disponível em nenhum serviço de streaming, mas que quem quiser esperar para chegar no serviço de streaming, na minha opinião, já é meio que certeiro que ele vai entrar em algum serviço de streaming aí, porque é o tipo de filme que não pode deixar de aparecer algum catálogo, porque faz sucesso, tem público e vale a pena ser assistido. Então, com certeza, vai aparecer. É isso aí. E nem eu e o Arthur somos mini-chefe, até pela nossa estatura. Nós já comentamos isso em algum dos nossos vídeos. Não, vamos repetir. Se você quiser saber, dá uma fuçada, dá uma assistida aí. Todo vídeo a gente acaba colocando uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro, sobre a nossa personalidade ou sobre o nosso cotidiano. Então, se você quiser começar a nos conhecer de forma mais completa, primeiro assista o vídeo até o final, porque essas dicas a gente só dá no final. Curta, compartilha, se inscreva no canal. É muito bacana, é muito importante a participação de vocês. Então, não somos mini-chefe, apesar de conhecermos alguns mini-chefes. E os mini-chefes são bacanas, eles são pessoas interessantes, são pessoas inteligentes, porém, todos os mini-chefes que eu conheço, eles costumam ter o pavio meio curto, eles costumam ter... O nível de tolerância deles acaba sendo compatível com a altura. Então, se você convive com algum mini-chefe, se você conhece, se você tem com um amigo algum mini-chefe, não teste a paciência deles, que essa paciência acaba rápido. É nóis, valeu! E aí Obrigado.